Nós estamos de já intensificando a divulgação para chamar a sociedade para esse debate. Precisa ser um debate amplo, um debate informativo, produtivo, com efeitos práticos. Não é para ser só uma ocasião isolada por conveniência de grupo. Não. As ideias que forem ali colocadas devem repercutir na sociedade e que ações realmente possam ser deliberadas para combater a fome, combater a pobreza, combater tantos impactos ambientais que nós estamos vendo aí os resultados. Zan, qual a expectativa para esse evento? Como é que está aí o andamento da programação? Boa tarde. Boa tarde, Eliezer. Boa tarde, audiência do Dia News. Bom, Teresina vai estar sob os olhos da imprensa internacional também, nacional e internacional. E a cidade, na verdade, o nosso estado tem uma representação muito grande, porque foi aqui em 2003, na cidade de Guaribas, que foi implementado o Fome Zero. A cidade era uma das mais pobres aqui do estado. Então, aqui o nosso estado vai dar uma contribuição muito grande no que se trata do tema do G20 proposto pelo governo federal, que foi uma decisão do presidente Lula, da fome, o combate à fome e à pobreza ser um dos temas do G20. E aqui em Teresina, entre os dias 22 e 24 de maio, vão haver as reuniões que vão decidir os termos finais. São reuniões técnicas presenciais, 50 delegações desses países que você mencionou, do grupo do G20, das potências econômicas mundiais. Então, eles vão tratar os termos para formar a aliança global. Então, na verdade, a cúpula mesmo, a principal, vai acontecer em novembro no Rio de Janeiro. Mas, Teresina, por ter esse simbolismo, vai trazer toda essa experiência que obteve com o Fome Zero e também com o Bolsa Família e toda a política pública no que se refere ao combate à fome e à pobreza. A gente fala muito da pobreza aqui no Brasil, mas tem outros países que sofrem com esse mal. Imagina você não ter o que comer. Às vezes, eu sempre digo que a gente está com fome e bate aquela dor de cabeça, a gente fica desesperado e imagina que não tem o que comer. Então, é um assunto muito sério que vai ser tratado aqui em Teresina, que são as reuniões. Então, cada um vai trazer a contribuição. Com certeza, aqui o Piauí vai contribuir bastante. Então, Teresina tem esse, o Piauí tem esse simbolismo, por Guaribas ter sido a cidade que foi implementado o Fome Zero. E vamos ver um pouco mais de detalhes na matéria que a gente produziu. A gente tem produzido uma série de matérias sobre o G20. A gente tem tratado de equidade social, igualdade social, agricultura familiar, alimentação e tecnologia, que são temas que vão permear essas reuniões, que são importantes de trazer experiências e o Brasil tentar contribuir no combate à fome e à pobreza. Mas vamos ver mais detalhes na matéria. Foi no Piauí, na cidade de Guaribas, há 21 anos, que o programa Fome Zero era implementado pela primeira vez. Através de uma série de políticas públicas, buscou erradicar a fome e a miséria no Brasil. Tirou o país do mapa da fome. Na época, pesquisas apontavam que cerca de 50 milhões de brasileiros passavam fome. E o município era um dos mais pobres do Brasil. No mundo, 735 milhões de pessoas passam fome, segundo dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Um dos compromissos criados dentro do G20 no Brasil pelo governo federal é a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Em Teresina, acontecerá a segunda reunião técnica presencial da Força-Tarefa para definir os termos finais do compromisso internacional de combate à fome e à pobreza no mundo. Para o antropólogo Arnaldo Eugênio, essa reunião acontecer na capital piauiense tem uma grande simbologia pelo Estado ser um exemplo nacional. Ali era um projeto piloto que mostrou a sua eficiência, depois nós tivemos a expansão na eletrificação rural, a expansão na questão habitacional, no saneamento básico da cidade, ou seja, Guaribas foi alterada. Ou seja, o projeto piloto mostrou que é possível, é viável, com uma política pública feita de forma responsável, modificar as situações de vulnerabilidade social que vive uma determinada população. Entre 22 e 24 de maio são esperadas em Teresina a participação de 54 delegações e cerca de 160 autoridades, representantes de países e organismos internacionais que participarão da Força-Tarefa de Combate à Fome e à Pobreza. As reuniões acontecerão aqui, no Centro de Convenções de Teresina. A capital piauiense foi uma das 13 cidades escolhidas para sediar os grupos de trabalho, que culminarão na cúpula social e na cúpula de chefes de Estado e governo em novembro de 2024, no Rio de Janeiro. A partir do dia 20 nós teremos uma reunião com a sociedade civil, entidades que trabalham nesses setores, que é a forma de ouvir a população, a população dar sua contribuição neste momento. Do dia 22 ao dia 24 não é uma reunião para o povo, trata-se de uma reunião técnica, essas 54 delegações de vários países, não só do dia 20, mas de vários outros países, participarão dessa reunião técnica para pegar essas ideias que vêm da sociedade civil, do povo e consolidar em um texto que ao final do ano, na reunião com os chefes de Estado no Rio de Janeiro, será apresentado esse pacote de propostas, soluções concretas para que os países aderindo consigam desenvolver, a partir das experiências que nós temos, sobretudo aqui no Piauí, eles possam concretizar essas políticas que vão reduzir essa fome e a pobreza. Esses encontros, o Brasil sendo protagonista é importante porque assim a gente vê a vontade política do governante. Quando a gente não vê a vontade política do governante, o povo fica à deriva. Então tem esse ponto que é importante também. Então, de fato, é importante o Brasil estar como protagonista nessa discussão, no G20, para colocar o Brasil e as suas propostas para resolver o problema da fome, da miséria e da vulnerabilidade social e econômica dos povos. Atualmente, o sucesso das políticas públicas de erradicação da fome e da pobreza, iniciadas pelo governo do Partido dos Trabalhadores em 2003, pode ser sentido no município do Piauí, que testemunhou a melhoria da vida dos habitantes. Quem conheceu o Piauí em 2002, 2001, que hoje anda nas cidades do Piauí, vão ver que são outras cidades. Porque o Bolsa Família, qual é a grande sacada do Bolsa Família? Em vez da cesta básica, que antigamente era um programa, era entregar cestas, prontas. Não acabou, mas diminuiu bastante, porque não pode ser política pública a cesta básica. Então, é que elas dinamizaram o mercado. O dinheiro fica ali. Então, pensa o que é mil pessoas recebendo um Bolsa Família, de 600 a mil reais, e ficando ali, comprando do bodegueiro. Então, o bodegueiro pôde comprar coisa para vender, montar aqui tantinho dele. A pessoa que produzia, que está lá também, o agricultor familiar, passou a criar galinha, passou para vender para essas pessoas. Então, criou um mercado. Todos os municípios, e as cidades são outras. Vocês podem olhar, a característica das cidades são outras, para o que elas eram há 20 anos atrás. Então, é a grande consequência que dinamizou o mercado. Criou o mercado, dinamizou a economia, distribuiu renda. Porque as pessoas recebem, é transferência, mas depois ela é como se fosse uma distribuição que tem outros beneficiários. Não é só a pessoa, a família que recebe. Está aí, Alias, a secretária da SASC, ela destacou aí a agricultura familiar, e esse realmente é um ponto. A gente abordou esse assunto aqui, que essa questão aí, a agricultura familiar, pode resolver muito o problema da fome e da pobreza. Então, Teresina já está respirando. Quem tem a oportunidade de passar na ponte Juscelino Kubitschek, já percebe as bandeiras dos países que compõem o G20. Então, se você quer contribuir também para esse assunto, se você tem alguma contribuição, no dia 20, agora 20 de maio, é aberto ao público, vai ter uma reunião no centro de convenções, a partir das 8 horas da manhã. Então, se você quiser dar sua contribuição também para um assunto que urge, é muito caro ao mundo todo hoje, é só comparecer 8 horas, a partir de 8 horas da manhã, no centro de convenções. Como foi informado na matéria, entre os dias 22 e 24, as reuniões são fechadas. Eu volto com você, Alias. Agradecer ao Zanviana pelas informações. A nossa expectativa aumenta a cada momento para este evento. Realmente deve ser um espaço bastante oportuno para uma discussão necessária e respalda o Piauí. Teresina, sendo uma das cidades escolhidas. 13, você imagina, entre mais de 5 mil, quase 6 mil municípios, 13 foram escolhidos. Teresina é uma dessas cidades para sediar um evento dessa dimensão. Muito obrigado, Zanviana.